O quanto você pode se lembrar, lendas, desde quando você pode se lembrar, lendas foram contadas sobre uma mansão delirante acima das colinas que lança um banquete de escuridão sobre a cidade. A história da casa por si só é virtualmente desconhecida, e mesmo os residentes mais antigos da... não conseguem lembrar da onde está a mansão. Sendo um entusiasta da história, você embarca na montanha, enfim, eu quero fazer merda. Eu não lio. Eu não lio. Eu não lio. Delícia. Wife? E essa é a minha casa. Você pode, humble player, fazer uma das milhares? Você pode encontrar o que está no final? Ou é que há um final? Porque eu não sei. De qualquer forma, só vai. Que fofa, que fofa. É um homem, é um homem. Eu acho que vai começar a aparecer tempos que é lá para a sala 10, talvez. É um espaço que interage. Não é o E, não? O E e o espaço interagem. Mas eu acho que o E é mais... Eu acho que o E é mais fácil. Vou ver o Lord Safe. A live está boa ou está travando? Aqui no meu, no meu, no meu, no meu, no meu, porque eu estou travando um pouco. Mas eu estava rodando riso aqui no... Não, é espaço... Manos, a live está travando? Ou ela está rodando riso? Porque aqui no preview da live, ela está travando bastante. Mas, tipo, está rodando riso o jogo. Ah, tipo, para começar esse lugar, ele apenas parece ser fofo. Mas eu estou aqui por dias agora, eu sinto bem, sei lá. Começando a ficar no cuidão, mano. E aí, eu começo com vocês, a partir do que vai começar depois. Mas acho que foi a partir do saldo 10 que tem tempo de cara, né? O pai sabe. Mas eu não vou me assustar nesse jogo. Ticatum. Mesma sala. Algumas coisas... É uma coisa bem spook, pelo visto. É spookment, é uma ótima coisazinha. Spook house. I'm scared. Oh, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Opa. 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 Caramba, tem que ficar em contato de silêncio, porque estou lá imersando, entendeu? Ah, mas o jogo é só de andar, do visto enquanto. Eu não me assustei, tá? Eu não me assustei. Ah não, tá de boa até a live, tá de boa, tá de boa. Não foi um susto aquilo, tá? Aquilo foi só uma pequena reação. Pra testar os meus sentidos. Estou voltando atrás? Estou escutando barulhos, senão eu tenho que não saber da onde, porque eu não estou com um fone. É super. Eu posso colocar fone, não é verdade? Não vai atrapalhar a live. Eu acho. Outra coisa. Olha, valeu. Camilha de princesa. Essa é uma fotografia muito inteligente que essa moção tem. Por que essa moção parece mais uma? Não pode ter uma fotografia muito inteligente que eu tinha. Tá sim. Tá. 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 Tá bom. Tá. Você vai ver aí. Se você jogou antes, tipo uma ceninha ou outra. Sinceramente, não dá pra se assustar, que eu vou dar uma sopazinha ali, mas... É tudo fofinho, tudo limpinho. Não tem como ter ação de tudo nisso. Embaixo. Um, duas. Um, duas, três salas pro lado. É que eu volto pra sala, eu volto pro mesmo lugar? Não dá pra voltar. Eu sei que tem alguma... Eu sei que tem alguma coisa que você me seguiu ainda, mas eu... Mas eu sinto que eu estou andando pelas mesmas salas de novo e de novo. Eu tenho esperança de que deixar essas notas vai provar que eu estou fazendo progresso e alcançando em algum lugar. Espero que eu não fique sem tinta. Eu estou com muita sede. Caralho, eu andei por 10 minutos e já... Eu quase já tava com sede, mano. Tá. O que que eu posso fazer com sede? O que é que eu vou fazer com sede? Eu vou fazer com sede. Eu acho que é um desastre. Não tá matando a minha sede, o gosto é terrível, a textura é terrível. Eu não acho que beber isso foi uma ideia muito ruim. Jogo salvado. Salve. Eu não vou me ligar. Oh, excelência que eu estive. Nossa, eu não sei. Hum. Bom, é que o jogo tem bonitinho até. Pra direita. Opa. Pra esquerda. Pra esquerda é só soltar. Pra esquerda. Opa. O jogo já ficou com uma tensão no ambiente. Ahn, estejando... é... fazendo... ah, barulho, assim, ó. Opa! Ahn, ele me segue! Ahn, não, cai, 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 cai. Opa! Bebe! Aí o cara... ahnão! Eu não morri, filha! Caralho, calma, calma, calma. Ahnão, fodeu, morri. Ahn, tô sem... sem sprint, tô sem sprint, tô sem sprint, tô sem sprint, porra, fodeu, fodeu, fodeu. Vvp. 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 Vvp no número 1000! Não, mais bicho Ah O que tá me travando às vezes? O pãozinho Peraí Não, 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 não Sai, 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 sai Não, não, não Não, não, não Acho que ele parou de me seguir, né? Acho que eu deveria mudar o nome da live, né? Essa é a goza verde no filme que deixa lento Ah, tá Deixa eu só mudar o nome da live Não, não, deixa assim mesmo Ah, essa aqui é a porta que eu entrei Quase Quase acabou no jogo Eu acho que dá pra zerar Acho que dá pra zerar numa sentada Até que me lembra a Minija Esse corredorzinho aqui A Minija tem uma parte que, tipo Todo vermelho, ele tem uns corredores bem assim Essa é a goza mais verde Ah, olha isso aqui Não, 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 não Eu achei alguma coisa hoje pra trazer minha sede não romântica Eu acordei hoje com uma dor muito forte E eu achei... Ah, falando pra For Me Eu achei atrás de mim uma garrafa de vinho Eu não tenho certeza Qual é o ano ou a marca, mas Porque não tem um... Não tem um coisinho Coisinha Hot Tudo que... Tudo que eu sei É que tinha um gosto metálico Como assim dá bom ou dá ruim? 50% de chance O que acontece? Tem chance de não vir nada E tem chance de vir uma coisa muito fodida O que é essa coisa? Ah, a porta que eu entro muda? O que acontece? Não acho que era vinho Tá, acho que não era vinho também Tenho certeza que não era vinho Nossa, era sangue De metálico Eu não acho que eu posso... Eu não sei onde eu posso continuar Eu não vi nenhuma das minhas notas anteriores Então isso significa que eu estou indo pra algum lugar Ou alguém tá pegando elas Eu acho que essa é a minha última nota Eu vou morrer sem nunca achar uma saída Mas realmente Isso não é verdade Esse lugar É como a minha saída Minhas saídas de tudo O fim Da minha morte É Um pouco comum Ah, tá Ah, tá Hum, são tipos de monstros O primeiro O primeiro foi que mais maluco Será que essas mortes aqui são registradas Mortes de verdade do jogo? Que é muito legal Erro Eu espero que não apareça nada aqui do nada Quanto dos sustos... Cinco sustos louco Não, não, não sei Eu não assisti nenhuma vez Assim Ah, são É, eu vi algumas são as criaturas Mas Lord Quem liga pra Lord dos Howl Opa Isso Olha o barulho Eu tô me sentindo seguro Eu acho que eu sei quando vai começar a aparecer monstro de novo Assim, eu acho Não tenho certeza Oi, bebê Ah, save, save, save Tá lá, sim Eu vou Esse aqui é o cara da tinta Você tem que aparecer mais coisas do que você É, mano, é que nem é tu mesmo Ah, tem caminho errado Ah, tem caminho errado Essa sala sempre tem um Eu acho que Eu acho que esses aqui são os sustos do jogo, né? Eu acho que esse aqui são os sustos do jogo, né? Que é uma marca maior Não, não previ Melhor marca maior Tenho com certeza Melhor marca maior Tenho com certeza Vamos ficar mó safe Mó lofaizão Eu já abriu essa porta, eu já vi em algum lugar Eu já vi em Resident Evil Village É Resident Evil 7 Village é exatamente assim Você entra A porta abre atrás de você Mas deve ter vários outros jogos assim Ah, eu só conheço o Mark Plyer mesmo Tem que ser Tem que ser Pizzle Tem que ser Tem que ser A CIDADE NO BRASIL 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 É um buraco, né? Achei. Nossa, ainda? Eu não tô nem perto da metade do jogo, o vídeo. Nossa. Eu tô um pouco cagado. Dei meia-noite doido. Olha o jogo que os caras me recomendam. Eu não posso falar, mano. Mas eu achei que o jogo fosse mais, tipo, Tive uns momentos de tensão, mas não é uma tensão que se mantém, assim, por um tempo. Até que agora eu tô naquela, tipo, eu não sei quando eu consigo ir mais. Eu não tenho mais confiança, tipo, ah, estou seguro. Sim, ainda bem que tem save. Ah, mas eu sei, então, ele fica, tipo, depois que você desliga, porque... Ótimo. Ah, você vai ficaria muito triste se fosse, tipo, jogos que eu voltei, tipo, morrer ou... Não, não, não. Mas quando você desliga, você tem que começar a dormir de novo. Pô, eu morro. Ah, mas... Eu acho que seria interessante se fosse assim, porque, tipo... O lugar parece que eu comecei a me afetar. Eu já vi muitos filmes de... Eu já vi um filme de horror suficiente para saber Como sobreviver uma simples caça de fantasma... A um simples fantasma do dois. Mas esses moços estão ficando mais aptos E mais estranhos. Eu acho que sim. Eu não deveria entrar nessa casa, né, minha filha? O que? O que tu foi... Ah. Olha. Olha o tamanho do melhor filho. Pra quê? O que você ganha? O que você ganha com isso, jogo? Eu vou falar e vai precisar de novo um bicho, né? Bem de boinas mesmo. Isso na metade. Ah, tá. Cada cintura tem metade. Para poder sobreviver a essa casa, eu preciso continuar escrevendo notas. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso fazer tudo o que um protagonista central pode fazer E esperar que isso seja uma dessas histórias. Inserir referência obscura de horror Que ninguém vai entender E vai desinterpretar como instruções para alguém. Que fofo. Que fofo. Metalinguagem. Não me mete na metalinguagem. Nada. Beleza. Estamos com... 1 horas e 20 minutos de live. É tempinho. Tá me assistindo agora que são duas ou três pessoas, não sei. Muito obrigado. É você um... É... Ainda não morri. Então parece que... Eu posso ser o protagonista. Mas eu não tenho certeza. Eu espero que eu não seja algum processo singular Que deixe notas por exposição sem sentido. Também eu achei um computador estranho Que dá descrições aos monstros E parece que é chamado de efetivo baseado em quantas pessoas eles podem matar. São classificados de efetividade. Bem tringista, né? Classificar as pessoas desse jeito. Pô. Números. O que são números, cara? Números não tem nada. Ah, e quantas pessoas você pode matar, mano? Não é isso que importa. Não tem tanto que eu estou com a mesma pessoa. Eu acho que tem alguma coisa atrás de mim. Não tem tanto que eu estou com a mesma pessoa. Agora tem coisa atrás de mim. Mas eu quero saber de onde. Vai ter coisa atrás de mim agora. Mas eu quero ver o quanto vai ter. Os caras não dão a gameplay. Você viu? Você viu? Não dá. Não dá. Ela voa. Ela voa. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vá caminhando, e... É, eu vi, eu meio que vi... Morreu, morreu... Morreu, morreu... Morreu, né? Morreu... Caralho... Me deu pra mim, né? Ai, que enlouquece... Morreu, caralho... Caralho, eu tô sempre... É a época de andar... Nossa, mano... Ficou um sustinho agora, hein? Eu fui caminhando errado, como sempre... Mano, mas o primeiro dano eu levei, porque o jogo Às vezes eu entro na sala e não lanço Eles não apertam o botão pra andar... É deu pra mim É deu pra mim É deu pra mim Que caralho deve ter morte É, ele l返ado... Tem, agora... Está, está Um grande mesquinha. Um grande mesquinha. Um grande mesquinha. Um grande mesquinha. Eu acho que não ganho nada matando pro ferido, né? Boa noite. Música 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 Tirei. É que eu vou abrir o botão 2. Eu acho. Um... Dois... Três... um... Dois... Três... Tá comigo, vem. Tuas ouvas. Eu já resolvi, já resolvi o problema dela. E eu aperto o botão no botão de tirar dela sem querer. Na sala dos anos. Eu não vou morrer antes disso, né? Eu acho. Eu acho que a efetividade dos espectáculos relacionados com quantas almas das pessoas que eles mataram de qualquer forma. De qualquer forma eu ainda estou vivo e forte. Eu sinto como se eu estivesse em uma caverna e a minha jornada estivesse adiante. E imagino que tipo de antagonista eu vou enfrentar. Espero que seja... Espero que seja bonito. É o vivo. 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 Fico. 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 A bomba eu vi Dá um cola aí, dá um cola aí, dá um 10 Sempre demais É, não representa mais perigo Esse é de pôr Esse aí eu nem ligo mais Fofo A escuridão está lentamente pergunte Eu não acho que os nossos situais vão funcionar há muito tempo Onde? Que parada Que parada Não é realmente nosso corpo Depende do que a mamãe mandou A gente vai fazer nesse tipo de situação Direto pro centro, foda-se Ah, não tem certo Caramba, não tem certo Caramba, não tem certo Caramba, não é essa, mano Caramba, não tem certo Caramba, não tem certo Caramba, não tem certo Caramba Caramba, já joguei sem esse rio Eu tô ligado do que que esse aqui é Tem que dizer E eu tô ligado Tem que ter gente facel burra, né? Vem Vem Vem, currido Numerizar as portas? Ah, tá ligado. Entendi por que. Mas eu acho que... Tá ligado o safe. Ufa! Ah, mas... Eu nem entendi por isso nesse jogo. Tipo... Não é isso que tu pega. Vai pro de cada inimigo. Tudo tranquilo, tá ligado? Tipo... Não é nada. Só que tipo... Essa aí deu um sustinho no começo. Só que tipo... Até a não ser que tenha tipo um monte de sala tranquila em algum momento. Tipo... Eu tô fugindo dela. Eu acho que vai ser de boa. Tem sim. Tem com 6. Achei que fosse ser mais difícil. Aqui é boa também o bicho. Que fácil seria dar dificuldade. Agora eu tô seguro até a sala 50. Vai ter um Dennis Carrier ali. Não vai aparecer. Não vai aparecer mais nada. Ou vai. Na verdade eu tô sendo perseguido. Eu acho. Não tenho certeza. Bom... Ah, mas é melhor que eu achei que fosse brabo. É quando vem dois de uma vez. É. Aí eu acho que é... Aí eu acho que fica tensinho, né? Aí eu acho que é outra história. Se bem que essa mina poderia ser infinita quando não parece nenhum inimigo, né? Mas é mó chato. Apenas percebi que eu nunca tive uma figura paterna, desafio ou alguma cena de sair de casa. Então... Isso significa que essa história não tá seguindo os maquiétipos pra fazer ou de um tratado de mim ou menor extracional. A maioria é aleatória. Ah, tá. Isso significa que essa história não tá... Ah, tá. O que significa que eu posso ser morto. Bom... Isso seria divertido. Entendi o que ele quis dizer ali. Mas... Eu estou percebendo que ele é o protagonista. Ele pode estar vivo, mas ele não é protagonista. A maioria é aleatória. Não, acho que isso é interessante de certa forma pro jogo ficar bem assustador. Mas acho que isso... Eu nem amei o meme pro jogo. Pode ser, tipo, bem fácil. Pode ser, tipo, bem fácil. Pode ser, tipo, muito fácil. Mas... É melhor do que porque eu tenho tudo pra meditado e pra te decorar, né? Podia ter, tipo, uma escala de dificuldade. Muito... Mas... Insecutível. Tipo... Sei lá. Já tô quase na met... Não. Já tô quase na metade do jogo. Por isso que... Isso significa que... Isso significa que... Tão longe? Isso é... Divertido. Bom... Eu quero te dar um presente. Pro seu... Progresso. Então... Apenas continue andando. Não. Não vou olhar pra trás. O que acontece se eu olhar pra trás? Eu me recuso a olhar pra trás quando alguém falar pra olhar pra trás. Né? Por favor. Não, não, não. Você não olha pra trás, cara. Você nunca olha pra trás. Poxa. Poxa. Não vou me descer, né? Poxa. Não vou me descer, né? Não vou me descer. Não. 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 Mas o que tem, vc? O que tem? Acha... Cadê a boca, Daniel? Eu queria me assustar, mano. O cara acha que vai me assustar. Olha lá o cara, uma mulher vigente que tem com medo. A gente vai ter. A gente vai ter. Ah, mano. Será que é essa? Eu vou salvar naquela sala, eu vou salvar. O aviador já tá fudido. 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 Toda essa sala. Mas ela tem um posto, imagina ser perseguido no posto. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo. Isso aqui é a garota colegial. A garota colegial, né? A garota colegial, né? A garota colegial tá safe, tá safe. Eu não quero ver bicho. Eu vou tomar spoiler dos bichos que tem. Eu não quero tomar spoiler. Eu vou tomar susto. Tia, é que eu vou tomar algum susto, mano. Pelo visto, eu já aprendo a assolar este jogo. Eu vou tomar um susto. Eu tô bem longe, né? Morreu. Apareceu o lado da de novo. Mano, não mete essa, mano. Depois eu não vou dormir com a província sua, mano. Tô chegando na sala 300. Tô quase... Tô quase um terço do jogo feito. Beleza. Tô olhando pra esse lado. Tô quase aberto. Fala comigo. Ó, não vai ter nada nas últimas salas. Eu acho. Safe, tá safe, tá safe. Safe. Safe do safe. Seis, as alucinações estão acima de caçando. E o Diablo tá diminuindo. A causa provavelmente é depravação. Depravação não são não. Depretação... Esqueci como é que é. Mas enfim... É... Não tô dormindo. Ainda não fui machucado, mas... Identificou aí. Identificou. É? Quando você não tá dormindo não é depretação. Depretação é quando você tá deputando algum patrimônio. Não sei lá. Errei. 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 Um. Ah, eu não sabia. Não quero não. Não quero não. Ou não. Consigo, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Beleza? Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu não te preocupo com a Lord Safer. Me compre. Baixo do demônio só começar a ficar percebido aqui das três da manhã. Aí ele só te observa. O cara querendo botar medo. Mano, eu sou inamedrontável. Eu sou o que tá mais corajoso do mundo. Eu não. Eu vil. Eu não sei. Eu exercisei a minha mão. É meme, irmão. Muito legal. A minha mão. Eu não sou a minha mão. Eu esqueci de salvar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A câmera verde é safe. Por o carinha verde é safe demais. Meu jogo travou. Agora tenho certeza que o meu jogo travou. Ai meu Deus, tá doendo. 5 minutos na live, muito obrigado a quem ainda tá na live por algum motivo. Fiz a minha noite, sabe? Acho que tem muitos streamers menores fazendo stream. Muitos mesmo, tipo milhares. Milhares, vai, milhares, milhares. Muito obrigado Fabrício que ainda tá na live, com certeza. Faz um trabalho de moderação incrível ai. Com meus bots. E tá me dando um super foda. Minha própria casa é uma referência a uma mulher esposa de uma dona que criava salas de ilógico para os espíritos com... Ah, a da maçã Winchester, se diz? Vai vim carinha agora. Do barulho? Eu acho que vai ser os... Mano, as aranhas. Os bichos... Araquinhos. Até agora eu não vi. Verdade. Tipo, teve aquele sustinho que eu tomei. Mas depois sumiu. Esse jogo tem uma soma plástica. Sim, mano. Parece que esse jogo é muito bom. Mas eu... Ela podia ser um pouco mais tensinha, pra dar um pouco mais de medo. Nesse momento, eu não sinto medo. Praticamente o jogo todo. Hum... Acho que devia ter um modo difícil o jogo. Muito fácil, mano. Tá tudo... Minha visão rara do fogo. Ai, feito de fogo. Eu já to quase na metade do jogo e... Não tive um momento de... Ai, feito de fogo. Não vou me encher. A primeira vez que eu... Começou a me encher. Eu quase morri. Ele... Eu quase devo... Não... Você me... Eu... Eu acho que... Ah, mas... Vamos abrir uma espécie. Será que o Pukimim consegue? Mas será que o Pukimim não consegue fazer nada, mano? É isso, é isso. 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 É isso. É isso. É isso. É isso, 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 é isso. É isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso, é isso. 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 É. É isso. É isso. É isso. Tem muito tempo e lágrima Vai dar 6 horas em ponto Um de tiro? Usou no CS agora Pizinho Pizinho Vai dar 5 5 6 Então vou atrasar com a habilidade do jogo Só é mesmo que a sala é para acabar né? Tem muita coisa até mais a pegar o shift Poxa, sustinho? Eu não me assustei com a manda de tocar risa a dor Ei, ei, ei Azão Azão O que é isso? 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 Então, eu achei bem porque ela quase aparece O jogo também dá o referente Eu vejo que é a mulher A mulher é brava Eu vejo que o que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí? Terceira Ah, mas só tem índia de Halloween Ah, perdi um negócio Ah, mas o cara tá louco Não é só isso, mano Eu falei, Lorde, o que eu farei ser Desculpa Fica louco, morre Isso aí A única personalidade que os caras de horror tem é morrer Eu vou morrer Não dá graça É diferente do céu de um Resident Evil Um tempo que a vida tem Um mapa profundidade maior Problemas assim Esses personagens são que Ah, eu tenho uma filha, ela morreu e eu vou morrer também Ficando louco, como é? Todo barulho Eu acho que o carinha perdi não Ou não Ou não Aqui é a prada debaixo do teatro Um burro também, né? Nossa, um bicho E esse bicho, mano? Eu não sei quem quer subir Bem, aqui você está, vivo e ainda aqui Por favor, né? Você só continua indo, não é? Bem, a próxima porta tem sido fechada para você Então, aproveite E continue indo Um pequeno, fleshy, vivo Obrigado, roupa É que eu amo Queijo Não, eu estou dando sorte É isso que eu falei Não Como é que vai? Para baixo Eu vou colocar a passagem Eu vou colocar a passagem Fim 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 Amém. O que aconteceu? Eu morri. Eu morri por acaso? Opa. Eu não entendi. Eu vei. Eu vei. Eu vei. Eu vei. Eu vei. Eu vei. Devei. Devei. Eu aqueles que traÊ. Eu queria saber o que está acontecendo. Eu quero... Achei... 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 Musiquinha de novo, mano. Achei... Então, eu lembro, mas tipo... Lógico que eu pensei... Eu já vou voltar no Lightroom de novo. Hum... Ah... Entendi, entendi. Entendi, entendi. Desculpa, era sala 54, mas eu vou ficar na sala 54. Como é que é? Porra, calma, calma. Mudou o número ali, mas eu ainda tava proibindo. Não precisa passar pela ponta pra eu ir e ver isso. Ah, tá. Mas então eu fiz merda. Vem... Waving... Normal. Eu não me mato, não é justo. Vem, agora se pode tratar do mal. E não... Consigui o juro. Porque eu sou muito bom. É... Eu darei a tr browsing... ... Asim... ... Um... Hum... Eu sei que é fácil... Bom... Gente, na metade do jogo, o passo que esse vídeo vai ficar difícil agora. Ficou muito fácil. De verdade, mano. Nem tomou um susto mais, cara. Não, mas a última vez que eu tomei susto com esse jogo foi com... E lá também. O último susto que tomei foi quando achei que eu tivesse perdido o meu progresso. Hmm, posso esquecer... O Lord Seifa. Você, tipo, iniciado por uma Lorde isso aqui, né? Eu gostava de Lorde esse jogo. Vale saudade disso aqui. Ah, eu to no lugar de cima. Eu to muito embaixo já. Não faz. Tá dando sorte. Resulta. Então. Pra mim, no caso, isso aqui é azar, né? Porque eu quero jogar um jogador pra ficar com o Dean. Com o Dean. Por que isso nada dá bom? Iiiiixi. Coeninho. Coeninho. Coeninho da p... Coeninho da p... Coeninho da p... Com a Pecanosa de On jakia da p... Ku... Coeninho da p... Coeninho da p... Coeninho da p... Ro убийagem da p... Coeninho da p... Coeninho da p... A CIDADE NO BRASIL 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 E da puta, da puta, filha, bateu, bateu E sei, deu medinho E da puta, não é? Tinha um ajustador, tá ligado? O cara se teleportando numa minha frente assim O que o flash pode sustentar, meus filhos? Ah não, agora ele fica... Caraca, ele é muito difícil. Assim, não apareceu até agora, né? Acho que a maior parte das coisas é só você não tá de jeito nenhum. Desvia facilmente. E não olhar pra trás também. Quem queria olhar pra trás? Imagina o medo. Imagina o cagar. Ficar pra trás e morrer. Não. Imagina não saber o que tá me seguindo. Ficar pra trás e morrer. A mágica coisa é que atravessa o piso ruim, né? Que não atravessaria o tiro. E olha lá. Olha as pessoas mortas. Há, vai, o jogo deu um minutinho aqui, velho. Eu sou aqui menino Eu estou aqui... Eu sou desgraçada Eu estou desgraçada Eu estou desgraçada Perto... Não Eu estou desgraçada Eu estou desgraçada Falta um... Bebe Eu não sei Eu não sei Eu estou desgraçada Nossa, eu estou quase set de horas de live Eu não tenho Muito Mas vai dar Fiz ele Ah, sem dar foi fácil Sem dar foi fácil E aí E aí Aí Eu não sei Oi? Lula Lula Mamãe de los álbuns Mas ele fica dormindo sede, hein, guys? Ele fica dormindo sede, hein, guys? Fica confada E? Aaaaaaah Aaaaaah Tem um teclado de agência agora Ah, mas eu tenho machado, velho Tem que cês são contra mim, porque eu tenho machado Eu acho que é do demônio O que vai ter? Errei 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 E não vai funcionar o ovo. Nossa, eu não sei o que é isso mesmo, né? Vai meter um Neste. Neste 2 aqui. Neste 2 aqui. Neste 4 aqui. Tchau. Alguém, vamos para o primeiro lugar. Acredito-lis o Marbaninhas. Abertura 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 Utiliza a pera Abertura Onde você quer me acordar? Rodem! É a minha estamina, né? Ó! A minha estamina fica baixa Tá vendo? Dá esses ataques epiléticos Obrigado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Mas o final a gente tem a minha estamina, né? Tem bicho, hein? Eu acho Eu tô ligado, eu percebi Mas é bom você ficar correndo? Mas é bom você ficar correndo? Ah, eu não tinha visto que esse peixe tava aqui Foi bicho Acho que entendi aí então Nossa, eu morri Nossa, eu morri Nossa, eu morri Obrigado Obrigado, obrigado Bebe Bem Bem Obrigado 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 Que eu me faço Obrigado Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.